Da Atena vê espírito ao vivo, interrompe o programa e conta tudo o que viu. Câmera de segurança de hospital flagra suposto espírito visitando leito de paciente. Espírito de garota falecida apareceu em foto de Natal. Assista estes e mais outros vídeos assustadores, que vão te provocar arrepios. Atenção, estes vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo me foi sugerido pelo seguidor Robson Henrique. No caso em questão, o apresentador da Atena estava apresentando o Brasil Urgente, um programa jornalístico da TV Band. Neste dia, o da Atena estava comentando sobre as notícias daquele dia. Aí, do nada, ele parou de falar sobre a notícia e afirmou ter visto um espírito passando na frente dele naquele momento. Ele ainda afirma que não está brincando e que viu mesmo o tal espírito. Confira. Isso aí foi no Palácio dos Bandeirantes. E aí o prefeito resolveu botar dez blocos para tocar. Rapaz, parece que eu vi o espírito passando aqui, Latina. Deus me livre, só mandar benzer esse estúdio aqui. Falando sério, parece que eu vi um cara passar aqui, cara. Não sei se foi porque eu estou falando do Dori desse prefeito, mas passou um trem aqui. Bangalou três vezes. Sai de reto, satanás! Não, passou um trem aqui. Passou um cara correndo aqui, ué. Estou te falando, ué. Vai de reto, satanás. Deus me livre, guarde. Primeira vez que eu vi isso aqui em 30 anos de Band. Que coisa, hein, ué. Estou falando sério. É, eu vou me preparar aqui já, velho. Eu vou me preparar. Estou falando sério. Eu vi um cabra passando aqui, cara. E não tem ninguém aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é Cristo, velho. É, vai de reto, satanás. Aqui é Cristo, ó. Aqui é Cristo. Vai de reto, satanás. O da Atena poderia até estar delirando. Porém, não foi só ele que viu este tal fantasma. Alguns internautas que assistiam o programa ao vivo relataram que também viram este suposto fantasma passar. Veja o que este internauta disse. Eu não vi nada agora no vídeo. Porém, a minha esposa também viu passar ao vivo no programa do da Atena e me falou. Coloquei no vídeo agora e confesso que não vi. Somente o da Atena falando. Que loucura. E existem outros comentários de pessoas que também disseram ter visto o vulto passando durante o programa ao vivo. Sabemos que nem todos têm o dom de enxergar o mundo espiritual. Por isso, nem todos conseguiram ver o tal vulto ou o tal fantasma que surgiu no meio do programa ao vivo. Eu acredito que realmente o da Atena tenha visto algo naquele dia durante o programa ao vivo. E como outras pessoas que assistiam o programa também viram algo paranormal, isso sugere que realmente um espírito se fez presente ali naquele dia. Este próximo caso também é impressionante. Uma mulher que estava como acompanhante do pai em um hospital instalou um sistema de segurança no quarto dele. Este sistema era uma câmera com sensor de movimentos que fotografava toda vez que algo ou alguém se movimentava na frente da câmera. Ela fez isso porque o pai dela estava em coma e ele não conseguia se mexer. Por isso, ela colocou aquela câmera na intenção de ser avisada caso o pai dela saísse do coma e se mexesse. Numa noite que ela estava lá de acompanhante com o pai dela, ela saiu para lanchar. E, de repente, chegou uma notificação no celular dela avisando que algo estava se movimentando dentro do quarto onde o pai estava. Ela rapidamente abriu a notificação na esperança de que seu pai tivesse saído do coma. Porém, ao olhar a fotografia registrada pelo equipamento, ela gelou a espinha. Pois algo assustador apareceu do lado do leito do pai e parecia estar olhando para ele. A filha do homem, claro, ficou por muito tempo assustada com aquela foto e não tinha ideia de quem ou o que era aquilo que apareceu na fotografia. E para ficar ainda mais traumático, depois de alguns dias que esta foto foi registrada pelo sistema de segurança, o pai dela veio a falecer. E depois de meses, quando estava mais calma, a mulher decidiu analisar aquela foto de novo. E analisando com mais cuidado, ela chegou a outra conclusão. Segundo ela, aquela coisa que apareceu no leito de seu pai era sua mãe, que já era falecida. Ela acredita que a mãe veio fazer companhia para o pai e veio o ajudar a desencarnar. Será mesmo que aquilo era o espírito da mãe dela visitando o esposo? Comparando a foto da mãe dela, enquanto era viva, com a aparição, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre este caso? Se o primeiro e o segundo vídeo foram impressionantes, esperem só para ver este terceiro caso. Para mim, é o mais impressionante dos vídeos de hoje. O caso me foi enviado por Tatiana Ferreira, lá de Goiânia, Goiás. Segundo os relatos de Tatiana e de seu marido, uma conhecida deles passou o Natal do ano de 2020 com eles. Em um certo momento, eles decidiram então tirar algumas fotos para eternizar aquele momento tão especial. A primeira foto saiu normal, sem nada de diferente. Mas na segunda foto, apareceu uma pessoa que não estava ali com eles. Inclusive, quase ninguém que estava ali naquele dia conhecia essa tal pessoa. Só uma pessoa reconheceu esta garota que apareceu na foto. Quando o homem, assustado, começou a mostrar a pessoa que apareceu na foto para todos que ali estavam, a amiga deles reconheceu aquela aparição na hora, como sendo a sua irmã, Geice, que já tinha falecido há algum tempo. Ela tinha apenas 16 anos quando morreu durante o parto. Ela então pegou uma foto de sua irmã e mostrou para todos que ali estavam. E todos ficaram perplexos, pois a semelhança é muita. É realmente a mesma pessoa. Tatiana me relatou que quando sua amiga viu esta aparição, ficou em choque e começou a chorar, pois realmente era a irmã dela falecida. Eles já tinham me enviado esta foto há meses atrás, porém eu não podia postar o caso aqui no canal, pois eles não tinham permissão de divulgar este caso. Então eu pedi para eles conversarem com a irmã da moça falecida e pedi permissão para que eu pudesse comentar sobre este caso aqui no canal. Demorou bastante, até pensei que ela não iria permitir, mas eles voltaram a me contactar e vieram com boas notícias. A irmã da garota deu a permissão e por isso estou mostrando este caso impressionante aqui para vocês. Na minha opinião, é mesmo o espírito da Geisa, que se fez presente ali naquele momento. E o intuito dela era mostrar para sua irmã que ela continua viva e que está bem. Essa é uma prova muito forte para comprovar o mundo espiritual. Este caso precisa ser mostrado ao máximo de pessoas possíveis, porque todos precisam saber que nós não somos humanos. Isso aqui é só carne e osso. O verdadeiro eu, o meu espírito, é a minha consciência. Somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Isso significa que a nossa existência não termina depois da morte. Por isso é importante plantar coisas boas aqui na Terra, para assim podemos colher coisas boas lá no mundo espiritual. Eu fiquei muito emocionado com este caso e acredito 100% que esta é uma aparição real. Mas como a minha opinião é diferente de muitos de vocês, qual é a opinião de vocês sobre esta foto? Segundo informações, este próximo caso aconteceu em uma estrada lá no Peru. A história diz que uma garota foi atropelada nesta estrada por um carro e veio a falecer ainda no local do acidente. Depois do acidente, várias pessoas que passavam pelo local afirmavam ver o espírito da garota no local do acidente em meio aos carros. Eram vários relatos de várias pessoas, porém não passavam apenas de relatos. Até que um dia, alguém filmou o local e acabou registrando que muitos acreditavam ser o espírito da garota que ainda está presa no local. Este vídeo se tornou viral na internet e, claro, dividiu opiniões. Uns dizem ser apenas uma garota parecida com a falecida. Já outros acreditam de fato que é mesmo o espírito dela. E comparando uma foto da moça falecida com a suposta aparição, vemos uma grande semelhança. Será mesmo que se trata do espírito da moça ou era apenas uma outra moça parecida com ela? O que vocês acham deste caso? Este próximo caso aconteceu em um hospital lá dos Estados Unidos e foi gravado e postado por esta mulher. Segundo os relatos dela, ela estava em um hospital aguardando atendimento e, de repente, ela sentiu uma tristeza muito profunda. Se sentia como se tivesse alguém muito triste ali perto dela. Ela então resolveu usar o efeito realidade ondulada para ver se conseguia flagrar alguma energia espiritual ali naquele ambiente. E veja o que ela flagrou. O efeito detectou que parece ser uma pessoa sentada em uma das cadeiras, ali próximo dela. Ela ficou bem assustada e acredita que de fato tinha um espírito ali próximo dela, pois ela conseguia sentir a tristeza daquele espírito. Bom, se tratando de um hospital, é possível que tenha mesmo um espírito triste ali. E isso é comum em hospitais, pois pessoas, quando vão para um hospital, a expectativa, a esperança é de que tudo vai dar certo e que eles voltarão para suas casas. Mas nem sempre é assim. Às vezes, uma pessoa chega andando, conversando no hospital e sai de lá dentro de um caixão. É claro que a primeiro momento o espírito fica triste, desesperado, angustiado, pois a vontade dele era de viver, continuar com sua família aqui na Terra. Pois somos materialistas, temos muito apego às coisas terrenas, às pessoas que convivem com a gente aqui na Terra. E aí, meus amigos e minhas amigas, o que acharam dos vídeos de hoje? Gostaram? Gosta do canal e quer ajudar? É simples, é só assistir o vídeo do início ao fim sem pular. E claro, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Isso é muito importante para a vida deste canal nas plataformas digitais. Então nos ajude, conto com vocês e até o próximo vídeo, claro, se Deus me permitir.